E vamos se inscrever no canal do meu amigo Rafael Oficial aí, pois dilo, dá um salve pra ele aí ó, Rafael Oficial, o cara da filmagem aí da 364 QSL, um abraço Rafael, fique com Deus aí, tudo de bom? Alô Rafael Oficial, o original da 364, vai vendo moído, moleque sangue baão, dá um salve pra nós aí Rafael Oficial, negócio de PL 364, mil milhão E aí Rafael, salve, salve pra todo aqui de família aí, Deus abençoe a caminhada do amigo aí, pois dilo, aqui é o cartelo, negócio de grameleira aí, novinha esposa Falou, falou, Rafael, fique com Deus, com Deus, com Deus aí, tudo de bom?